E aí meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul, sejam bem-vindas a mais um vídeo do Brecha Salles. Nessa quarta-feira voltamos com tudo aqui pra vocês. Gente, tem 24 garimpos hoje que estão imperdíveis, hein? Já vou adiantar aqui pra vocês que tem muita peça linda, tá? Hoje tá de parabéns a seleção de peças da Mames, né? Tem muita coisa linda aqui pra vocês, tá gente? Várias marcas, tem até pecinha de grife aqui pra vocês, hein meninas? Já vou deixar aqui um spoiler, né? Um adiantamento aqui pra vocês do vídeo. Então fica comigo até o final, tá? Porque do começo ao fim tem muitas peças lindas, tá gente? Peças elegantes, peças top aí, chiquérrimas pra vocês, tá meninas? Quem se veste de brechó sempre se veste muito bem e paga o mínimo possível, né gente? Tem muita pecinha bacana hoje, com precinho super acessível. Então se você não conhece o nosso brechó ainda, somos um brechó do Paraná. Enviamos pra todo o Brasil, fazemos sacolinha também. Manda mensagem pra mim nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui no cantinho da tela, tá? Que o nosso atendimento funciona através do WhatsApp, beleza? Tem o Instagram desse outro lado também, se você quiser tá seguindo a gente por lá, tá? Já se inscreve aqui no nosso canal pra não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho das notificações. Porque tem muita, sempre tem muita peça boa, peça bacana, tá? Peças lindas, muitas semi-novas, né? Algumas novas com precinho de brechó, né? De vez em quando eu sempre trago aqui pra vocês, tá? Então você não perde, né? Por se inscrever no nosso canal aqui. Beleza, gente? As meninas, as minhas amigas inscritas, companheiros que estão sempre aqui comigo, né? Sempre aqui firmes aqui comigo. Gente, deixa o joinha aí pra ajudar o canal. Deixa o comentáriozinho aí, tá? Se vocês gostarem das peças de hoje, deixa aqui que eu vou gostar de saber, tá? Minha mãe também fica muito feliz. Ela tá sempre acompanhando os comentários de vocês. E ela fica faceirinha, gente. Quando vocês colocam aqui o feedback de vocês. De como que... Se vocês estão gostando das pecinhas, né? Alguma peça que você queira ver nos próximos vídeos, você pode deixar aqui nos comentários também. Que eu tô sempre olhando, tá? Tô sempre passando pra ela também, o que o pessoal tá pedindo. Pra gente trazendo nos próximos vídeos daí. Beleza, meninas? Meninas, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a sacola, como que funciona, né? Os nossos pagamentos são por PIX, boleto, transferência ou depósito. Eu deixo um prazo de dois dias aí pra você tá efetando o pagamento das pecinhas. Pra tá confirmando ela nas suas sacolas, né? Então é isso aí, meninas. Tô sempre falando as medidas, tá? Das pecinhas também, tá? Pra vocês não terem dúvidas, né? Quanto ao tamanho. Então é isso aí, meninas. Vamos lá, vamos começar sem mais perca de tempo. Porque as pecinhas de hoje estão muito lindas. Gente, essa aqui vai ser a primeira peça. Essa blusinha maravilhosa aqui é uma regatinha, né? Com botões. Tá linda, gente. Tá semi-nova essa aqui. Tá? Com poliéster e elastano aí, né? Ela estica um pouquinho, tá? O busto dela é 92, ela veste um M. Cintura 80 e o comprimento 61. Tá? Tá super lindinha essa aqui. Maravilhosa, ó. Tá bem gracinha. E essa aqui, gente, tá saindo por R$17,00 apenas, hein, ó. Tá super lindinha. Eu acredito que ela veste um M aí. Não é um M grande, tá? É um M menorzinho. Mas tá super lindinha, gente. Só R$17,00. Tá semi-nova. A próxima vai ser uma bermuda. Hoje temos peças de inverno e peças de verão, tá, gente? Tem peça linda, tá, meninas? Muitas pecinhas bem gracinhas. Tem alguns shortinhos hoje também, como esse aqui. Esse vai ser a peça 2, ó. Esse shortinho super lindinho aqui, no algodão e elastano, tá? Ele é o algodão mais encorpado. Gente, é um tecido de ótima qualidade, tá, meninas? Ó. Tá super lindinho. Ele tá na cor preta, ó. Ele é da Club Denim, tá? Ó. Vocês podem ver que tem umas partes que estão mais clareadas aí, gente. De repente isso aí é alguma... De repente passou ferrinho em cima, tá? Daí conforme bate a luz, ele dá essa impressão, tá, gente? Mas sem ter essa luz focada aqui, tá normal a cor, tá, meninas? É que às vezes, na hora do passar, mesmo que passe do avesso, tá? Às vezes fica alguma marquinha assim, como vocês podem ver. Tá dando um reflexo aí, né? Ó. Tá super lindo. Gente, o tecido é maravilhoso, tá? Esse aqui é de alta qualidade, esse tecido. Tá muito bonito. Ele é super confortável. Ele vai vestir... Segundo a etiqueta, ele tá marcando um 42, tá? A cintura dele é 84 a 90. O quadril 108 a 112. E o comprimento 36. Dependendo do 44, eu acredito que veste também, tá, meninas? Por conta das medidas dele, porque ele cede um pouquinho, tá? Então, de 42 até o 44 menor aí, tá? Sempre compara as suas medidas, tá, pessoal? Pra não ter erro, beleza? Ele tem dois bolsinhos aqui na frente, tá? Ele é cintura alta. Bolso de trás também é funcional. Tá super lindo. Tá 18 reais apenas esse aqui. Tá bem gracinha, hein, gente? Lindo. Vamos lá pra próxima, que vai ser a peça 3. Vai ser uma blusa. Olha que linda essa blusa, gente, de plush, da Hering. Olha que coisa mais linda, meninas. É uma mescla de cores aí de cinza e roxo, tá? Ela tem um certo contraste aí com a cor. É conforme bate a luz aqui do refletor, tá? Ele é um materialzinho de plush. É de zíperzinho, tá, ó? Tá super linda, tá, gente? Bem gracinha. É uma pecinha meia estação, né? Pra um dia que tiver mais fresquinho, né? Tem capuz e tudo. Ela veste um GG. O busto dela é 112. A cintura é 108. E o comprimento é 56. Tá? Veste um GG tranquilo aí. Tá? Tá 39 reais apenas essa aqui, hein, gente? Tá super lindinha. Da Hering. Ó, as pecinhas da Hering são sempre muito boas, né, gente? Tá super lindinha essa aqui, hein? 39 reais apenas. Foi a peça 3. A peça 4 é outro shortinho. Falei pra vocês que tem alguns hoje, né? Peça 4 vai ser esse shortinho super lindinho aqui. Um jeansinho machado, ó. Ele é mais maleável, tá, gente? Ó, um rodãozinho bem maleávelzinho aí, tá? Ele tem bolso na frente e atrás. É funcional o bolso. Tá marcando um M na etiqueta. Ele tem elastiquinho aqui, tá? Ele veste tranquilamente, gente. Eu tenho certeza. É um 40, tá? Mas devido ao elástico e o tamanho do quadril, até um 42, dependendo do 42, ele veste. Tá? Ó, de 40 a 42, ok? A cintura dele vai de 72 a 84, porque ela estica bem devido ao elástico, né? O quadril é 100, redondo, e o comprimento é 30, tá? Ó, tá super lindinho. Uma peça super fresquinha, tá? Verãozinho aí, né? Ó, bem gracinha. Tá 16 reais apenas esse aqui. Vale super a pena, hein, gente? Bem lindinho. Ele veste aqui um 40, 42, dependendo das suas medidas. Vamos lá pra próxima, que vai ser a peça 5. Essa blusinha é super lindinha, uma batinha. Olha que linda, gente. Ela tá num poliésterzinho. Tem esses detalhinhos na renda, ó. Gente, eu achei muito delicada essa pecinha. Opa, tava dobrada aqui. Muito lindinha mesmo, tá, meninas? Tá caprichada essa aqui, hein? Uma delicadeza só, ó. Super lindinha. Ela tá marcando um G, mas ela veste um M maiorzinho, tá? O busto dela vai de 92 a 96. Dá uma esticadinha aí, né? Cintura 86 e o comprimento 61, tá? Veste um M maiorzinho. Tá bem lindinha essa aqui, bem gracinha. E ela tá saindo por 17 reais apenas, tá? Tá num tonzinho de laranja aí. Tem vários detalhinhos super lindinhos, gente. 17 reais apenas. Vamos lá pra próxima. Uma calça super descolada. Olha que lindona essa calça, gente. Olha que gracinha. Essa aqui tá num off-white, tá? Tá super linda. Ela é um jeans, ó. Um jeans off-white rasgado. Vocês podem ver, é um jeans destroyed. Tá, ó. Tá super linda. De franjinha, barra. Cintura alta, tá? Ela é da Lesa Les, tá? Essa aqui, gente. A etiqueta dela tá informando um 40, tá? Ó. Ela é um jeans que não estica, tá, meninas? Esse não tem lycra. A cintura dela é 74, quadril 98, comprimento 90, tá? Ela é uma calça estilo mais cigarrete no comprimento. Beleza? Cintura alta tá super linda, gente. Tá muito bem conservada, tá? Ela é da Lesa Lesa, ó. Lindona essa aqui, hein, meninas? Não dá pra perder essa. Tá por 25 reais apenas. Veste um 40 e este segundo a etiqueta, ok? Tá super lindinha. Vamos lá pra próxima. Gente, a próxima vocês vão amar. Essa foi a peça 6. A próxima de agora vai ser a peça 7, tá? Você que é nova aí no canal, ou pede pelo número, ou se não, tira um print da tela, tá, gente? Pra pedir a peça, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida adicional, pode mandar mensagem lá pra mim que eu esclareço pra vocês, tá? Gente, peça 7 vai ser, olha que coisa mais linda, gente. Esse conjunto maravilhoso de moletinho aqui, tá? Que tá super lindo, meninas. Tá lindão esse aqui, hein? Eu me apaixonei por esse. Ele é um moletinho, tá? Eu já vou falar individualmente das peças, pra vocês entenderem as medidas. Esse aqui, gente, ele vai vestir um G, tá? Um G ou um G pequeno. Ó, eu vou falar aqui pra vocês. A blusinha, o busto dela vai de 100 a 104, a cintura 96 e o comprimento 57. Veste G, tá? Ó, tá super linda, ela é um moletinho. Tá semi nova, tá, gente? O estado de conservação tá lindo, tá? Tá top demais. A cor tá muito viva, tá? E a novidade pra vocês é que ela ia dar, é... Ai, é até difícil de falar. Aramodum, tá? Gente, essa marca é top, hein, meninas? Tá super linda. Se você não conhece, dá uma pesquisada lá. É uma marca muito topzinha. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a calça. Gente, o conjunto desse novo chega a custar mais de 300 reais, tá? A peça é de alta qualidade, gente. Alta qualidade mesmo. Tá super lindo. Essa calça aqui, ela tem bolso funcional na frente e atrás, tá? Ó, não dá pra perder esse garimpo aqui, meninas. Tá super lindo. A calça vai vestir entre um 42 até um 44, tá? Porque ela é um tecido que estica, um moletinho, né? Tem elastano. A cintura dela vai de 80 a 94, ou seja, ela veste de 42 a 44, tá? 44 vai ficar um pouquinho mais coladinho. Eu provei essa aqui, tá? E ela ficou um pouco mais colada, tá? 42 acho que vai ficar um pouquinho mais solto. O quadril, 106 a 112 e o comprimento 93, tá? Ó, tá super linda, gente. Ela tem essa listra, é, mais, um rosinha mais clarinho, né? Aqui na lateral. Tá super lindo, gente. Eu me apaixonei por esse conjunto, achei maravilhoso, ó. Tem bolsinha atrás, tá? Gente, o único detalhinho que eu vi nele, ele perdeu um dos rebites aqui, tá? O único detalhe. No mais, ele tá semi-novo, tá, meninas? Eu acho que ele foi usado muito pouco, tá, gente? A cor tá maravilhosa, tá? Então, é pra você que veste entre um 42 e um 44, tá bom? Tá super lindo. A marca é top, é uma peça top que você vai tá adquirindo aí, tá? Lindo, gente. Ele tá por apenas 59 reais, ok? Tá bem lindão esse aqui, bem gracinha. Até me demorei mais pra falar sobre ele, que eu achei lindo demais, gente. Vamos lá, a peça 8 vai ser... Olha que gracinha essa blusinha, gente. Linda. Ela é da Fina Moça, deixa eu ver. Fina Moça, tá? Ela é um tipo de viscose. Ó, deixa eu até aproximar aqui pra vocês verem. Porque ela tem... Ela tem como se fosse uma mescla de tecido, tá? Viscose com poliéster, tá? A cada listra dessa aqui, ó. Cada vão aqui é um tecido diferente. Viscose e poliéster mesclado, tá? Tá linda essa aqui, gente. Maravilhosa. Com tecido de qualidade, tá? Tem esses brilhinhos lindinhos aqui. E tem essa golinha mais franzida, né? Você pode usar ela mais aberta ou mais fechada, tá? Essa aqui tá informando um P, o tamanho dela. Ela tá semi-nova também. O busto dela é 88. Cintura 86 e o comprimento 52. Tá maravilhosa. Tá 18 reais apenas. Tá semi-nova, gente. Tem essa manguinha super charmosa que tem um partidinho aqui, ó. Tá linda, gente. Maravilhosa essa peça, hein? Lindona. Vamos lá pra próxima que vai ser a peça nova. Essa camisa super lindinha aqui, ó. Uma camisa autoral. Tá maravilhosa. Ela é uma mescla de poliéster aí com algodão, ó. Gente, linda. Linda, linda, linda. Olha que estampa maravilhosa. Tá bem gracinha essa aqui. Ela vai vestir um M. O busto dela é 94. Cintura 86 e o comprimento 51. Tá? Essa aqui eu tô fazendo por 16 reais apenas. Tá, gente? Essa eu notei que ela tá sem um botão na manga. Tá, meninas? Só pra vocês ficarem cientes aí. Tá? Tô fazendo ela 16 reais pra vocês, ó. Essa aqui ela tá com uma das mangas faltando um botãozinho, tá? O restante tá tudo normal. Ela tem, tá? Na outra manga tem também, ó. Na outra manga tem, é só nessa que tá faltando. Beleza? Ó, tá super lindinha. 16 reais apenas. Veste um M, tá? Tá muito gracinha essa estampinha, gente. Tá bem delicada. A próxima é uma pecinha de frio, ó. Peça 10. Olha que lindinha, gente. Eu não sei vocês, meninas. É... Não sei como que tá o clima na cidade de vocês. Mas aqui tá bem... É... Diferente, digamos, né? Porque tem dia que faz muito frio e tem dia que tá calor. Hoje mesmo é um dia que tá fresco, né? É um dia que tá mais tranquilo aí. Mas eu estive em Curitiba, né? Nesses dias que eu falei pra vocês que eu ia tá fora. E lá fez um friozinho, hein, gente? Então eu não sei como que tá aí na cidade de vocês. Deixa aí nos comentários pra eu saber depois. Essa aqui é a peça 10. Essa sobrelegue de lãzinha aqui, ó. Super lindinha. No xadrez. Olha que gracinha, gente. Linda, ela vai vestir um M. Tá? É uma sobrelegue, tá, meninas? O busto dela é 90, 94. Cintura 84 e o comprimento 67. Tá? Tá bem lindinha. Essa aqui eu tô fazendo por 25 reais. Tá super gracinha, gente. Só 25 reais essa. A próxima é uma pecinha de inverno também que eu achei maravilhosa. Me apaixonei por essa peça. Achei linda. Peça 11, gente. Tenho certeza que vocês vão amar também. Olha que coisa mais linda esse colete, meninas. Esse colete é da Marese. Olha que lindo, meninas. Tem até uma correntinha aqui pra mostrar a marquinha, ó. Tá super linda essa peça, meninas. Eu já vou mostrar pra vocês o diferencial dele, ó. Ele é fechado por... Ele tem bolso duplo, tá? Tem esse que é fechado por botão de pressão. E tem mais um outro aqui que é com zíper, tá? Ele tem quatro bolsos, então, hein? Um do lado do outro aí, dois de cada lado. Tá, ó. Olha que lindinha essa parte, gente. Essa parte de trás tá bem bonitinha também, tá? Tá super lindinho. E esse aqui, meninas... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que... Deixa eu só ver que eu acho que escapou aqui o... Essa parte aqui do... Peraí, gente. Deixa eu só mostrar pra vocês que eu não vou conseguir tirar agora, senão vai demorar muito. Mas essa parte aqui, ó, que tem esse botãozinho de pressão, essa parte aqui, que deveria prender aqui, ele foi um pouquinho mais pra dentro. Vai ter que puxar aqui depois, tá? Ó, mas a cor tá linda, gente. Tá maravilhosa. Ele é tipo um corta-vento, essa parte aqui. Ele tem tricô aqui nas laterais, ó. Tá bem lindo. E o diferencial dele que eu achei super legal, gente. Ele é todo peludinho por dentro, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Ele é peludinho por dentro. Olha que coisa mais linda, meninas. Tá super gracinha esse aqui. Ele vai vestir, eu já vou adiantar pra vocês. Ele veste um quarenta e seis, tá, gente? Quarenta e seis ele veste perfeito aí. O busto dele é cento e dezesseis. A cintura cento e dez e o comprimento sessenta. Isso aqui são as medidas dele fechado, tá? Zipado, ó. Tá super lindo. Ele veste um quarenta e seis. Tranquilo aí, tá, gente? Esse aqui eu tô fazendo por trinta e nove, tá, meninas? Tô fazendo por trinta e nove porque ele tem um detalhinho aqui, ó. Vocês podem ver que tem um botãozinho abotoado aqui, ó, de pressão, né? Aqui ele perdeu a parte de cima do botão, tá? Infelizmente. Deixa eu só colocar aqui. Ó, ele perdeu essa partezinha aqui. Eu vou deixar por trinta e nove aí pra vocês, tá bom? Mas tá muito gracinha, gente. Deu dó de não colocar ele pra vocês verem, tá? Porque ele tá muito bonito. E essa parte aqui eu acredito que é só puxar. Ele entrou aqui, essa parte que puxa e abotou aqui, tá, gente? Ó, tá super lindinho, bem gracinha mesmo. Tá trinta e nove só. E ele veste um quarenta e seis, tá? Uma das pecinhas que eu achei mais linda hoje também, né? Ó, peça doze vai ser... Olha que gracinha. Essa sobre pele aqui lindinha. É um tipo de tricô, tá, gente? É um tricôzinho aí de algodão, tá? Ó, ele vai ser uma manga três quartos, como vocês podem perceber. Ele tá lindo, gente. O estado de conservação tá maravilhoso. Tá? E pensa num tecido, meninas. Tecido super confortável, tá? O busto é cento e quatro a cento e oito. Veste um G. É... Cintura noventa e dois e o comprimento sessenta e três. Tá? Tá super lindinho esse aqui. Tá numa mesta de tons de azul, né? Gente, lindo. E além de lindo, super confortável, hein? Ó, bem gracinha. Gracinha, ó. Pecinha meia estação. Esse tá por vinte reais. A próxima é um vestidinho mais curtinho jeans. Ó. Lindinho, gente. Da OM Jeans. Olha que gracinha, meninas. Super lindo. Ele tá na lavagem mais escura de jeans. Tá? Ó, ele é... Mais assim de... De pendurar, né? Ele não vai ser uma... Uma gola retinha. Ele vai ser mais de pendurar. Tá? Ele tem... Tem um trançado aqui no jeans. E ele tem essa parte aqui que é elástico. Tá, gente? Gente, ó. Tá bem gracinha. Ele tem essa parte de trás aqui que parece um aviadorzinho, né? Ó. Tá super gracinha. Gente, lindo. Da OM Jeans. Tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Ó. Tá super lindinho. Esse vai vestir um... Um M. O busto dele vai de 90 a 94. Cintura 86. E o quadril é 104. E o comprimento é 76. Ele é um vestido... É mais curto, tá, gente? Tá super lindinho. Bem gracinha mesmo esse. E tá por 25 reais apenas, hein? Tá super lindinho. Depois deixa aí nos comentários se vocês estão gostando das peças de hoje, gente. Ó. Falei pra vocês que ia ter algumas marcas hoje. A peça 14 vai ser uma calça da Portelli. Olha que linda essa calça social, gente. Já vou mostrar pra vocês. Ela veste 42, segundo a etiqueta. Tá? A cintura dela, 80 a 84. Quadril, 104. E o comprimento, 1,7m. Tá super linda. Ela tem a barra flare, como vocês podem perceber. Tá? Ela tem uma goma aqui no meio. Gente, eu aposto que o caimento dela fica maravilhoso. Tá? Fica super lindo. Fechamento por fecho e botão e zíper. Tá? Ela tem esses bolsos falsos aqui atrás. E ela tem bolso verdadeiro aqui na frente, tá, gente? Esse bolso é funcional. Tá? Tá linda, maravilhosa. Veste 42, tá? A cintura dela, o cos, vai ser um cos alto, tá? Ela não é cinturona alta, mas é um cos alto, tá? Tá linda. Esse aqui eu tô fazendo por 25 reais, ok? Tá super linda, tá perfeitinha esse aqui. A próxima é uma blusinha que eu amei também, por conta do tecido, gente. Maravilhoso esse tecido, peça 15. É uma viscose com elastano. Não tá mais pensa numa viscose, gente. Ela até... Ela dá a impressão de que é um tricô, mas não é, tá? Ela é toda canelada, como vocês podem ver. Gente, pensa numa peça confortável, um tecido confortável. E ele é mais geladinho também, tá? Tem a golinha V, ó. Uma blusinha mais compridinha aí. Tá linda, gente. Ela é da Colacho. O busto dela é 96 a 106. Cintura 90 e o comprimento 60. Tá super linda. Tá 17 reais apenas. Ó, tem a marquinha dela aqui embaixo. Gente, tá maravilhosa. Super confortável, tá? Achei linda, gente. E essa aqui, ela vai vestir um M ou até um G, tá? Pra mim, ela veste... Eu visto 104 de busto, né? Essa aqui vai de 96 a 106. Tá? Então, ela veste um M ou até um G. Tranquila aí, tá? Porque ela cede, né? Gente, material maravilhoso, tá? Essa aqui não dá pra se arrepender. Essa tá 17 reais, tá, meninas? Então, vamos lá pra próxima, que vai ser outra calça. Peça 16. Essa calça lindona, social aqui da Seiki. Olha que linda, gente. Ela tem dois bolsos. Se bem que esse bolso aqui, ele tá muito raso, né? Acho que nem dá pra contar como bolso, tá? Tá muito rasinho. Mas ela tem esses dois bolsos falsos aqui, ó. Que é só pra enganar, né? Ó, ela tá num verde folha. Um verde bem escurão, tá, gente? Ó, a barrinha dela é um pouquinho flare aí, como vocês podem perceber. Essa calça, gente, ela vai vestir entre um 44 grande. Ou um 46, tá? Ó, tá super linda essa aqui. A cintura dela vai de 96 até 100. O quadril 112 até 116. E o comprimento 94. Tá linda, gente. Ela veste um 44 ou um 46, tá? Ó, tá super lindinha. Se for um 44 maiorzinho, ela veste tranquilo, ok? Tá maravilhosa. Tá 25 reais apenas essa aqui. Se você gosta de um lookzinho mais socialzinho, né, ó. O cos dela é um cos alto também, tá, ó. Tá bem bonitinho. Linda. A próxima é uma pecinha de frio. Vamos lá. Uma blusa. Peça 17. Gente, olha que gracinha essa blusinha aqui, gente. Maravilhosa, ó. Dois gatinhos aqui. Essa parte aqui dos gatinhos é peludinha, ó. Tá super linda. Ela é um tipo de poliésterzinho com elastano. Tá? Ela é uma peça meio estação, tá, meninas? Ela não é bem quente, tá? Ó, ela é pra um dia que tá com a temperatura mais amena, né, ó. Tá bem gracinha, gente. Muito linda a golinha careca, tá? Achei uma graça essa aqui. O busto 98. Ela veste um G pequeno. Porque tá marcando um G aqui na etiqueta. Mas é um G pequenininho, tá? Cintura 92 e o comprimento 52. Tá? Tá super linda. Tá 28 reais apenas essa aqui. A manguinha é canelada, ó. Como vocês podem perceber. Tá na cor preta. Tá maravilhosa, hein? Só 28 reais essa. A peça 18. Deixa eu ver aqui. Isso. Peça 18 vai ser esse vestidinho super lindo, vintagezinho aqui, ó. Ele é uma peça autoral, tá? Ele é um tecidinho... Ele é um poliésterzinho, tá? Ele tem botões até aqui só. Ele não vai até o final, tá? Tá lindinha essa peça. Gente, apesar de ser uma peça autoral, tá muito lindinho. Eu achei muito delicada, bem romântica, né? Essa estampa. Tá bem gracinha mesmo esses botões de perolinha, ó. Tá bem bonitinho. Ele vai vestir um M, tá? Ó. O busto dele é 94, cintura 84 com o quadril. 104 e o comprimento é 1 metro, tá? Provavelmente ele vai ficar no joelho, ok? Ele veste um M. Eu tô fazendo 18 esse aqui, tá, gente? Ó. Tem um partidinho aqui do lado, mas é bem pequenininho, né? Ó. Super lindinho, gente. Maravilhoso esse aqui. Bem fresquinho, né? Esse tá 18 reais. A próxima é uma peça masculina. Esqueci de avisar vocês que ia ter peça masculina, né? Peça 19, gente. Essa peça masculina aqui, ó. Essa calça jeans super linda aqui da Blue Steel. Olha que gracinha, gente. Tem botão... Tem bolsinha aqui, tá? Ó. Bolsa atrás também, ó. Tá super linda essa calça, hein, gente? Um jeans manchado, tá? Ó. Ela tem alguns desfiados aqui, como vocês podem ver, mas ela faz parte da peça, tá, gente? Parte do bolso também, tá? E faz parte da peça. Ela tá marcando um 40, tá? A cintura dela é 72 a 78. O quadril é 100 e o comprimento 91, tá? Gente, ela tá marcando um 40, mas a cintura tá um pouquinho menor, mas por conta da pensa, tá? Ela tem uma pensa aqui e ela tem uma pensa aqui, tá? Se soltar, ela fica um 40 padrão. Um tamanho 40 padrão, ok? Tá super linda, maravilhosa. Tá 30 reais apenas. Sem contar que é da Blue Steel aí, ó. Blue Steel só faz pecinha boa e bonita, né, gente? Ó. Peças de qualidade. É um jeans mais grossinho, tá? Um jeans forte, resistente aí. Tá lindinha, gente. Só 30 reais essa aqui. A próxima eu tenho certeza que muitas vão gostar. É uma peça super diferenciada. Peça 20 vai ser... Olha que lindo esse tricôzinho, gente. Ele é muito diferente. Eu já vou aproximar aqui pra vocês verem, tá? Ó, ele tá numa cor mais dourada, né? Um pérola com dourado, ó. Tá super lindo, gente. Tem vários babadinhos aqui, tá? Ó, ele é traspassado aqui. Tem esses botõezinhos, né? Tem a golinha aqui mais um tricôzinho. E deixa eu aproximar pra vocês verem aqui. Olha que diferente esse tipo de tricô aqui, gente. Ele é uma mescla de dois materiais, ó. Como vocês podem perceber. Tem umas partes que é mais brilhosa, né? E tem as partes de lã, né? Ó, tá super lindo esse aqui, gente. Olha. Ele tem esse recorte aqui na frente, né? Eu aposto que ele veste muito bem, gente. Ó, lindo. Ele veste um M. Tá marcando o G, mas ele veste M, tá? Tá, busto 94 a 96, cintura 82 e o comprimento é 58, tá? Esse aqui eu tô fazendo por 35 reais aí pra vocês. Ó, deixa eu só aproximar pra vocês verem aqui esses detalhinhos aqui na gola. Achei lindo, gente. Super lindo. Tá 35 reais esse aqui. Tá maravilhoso. Tá semi novo também, o estado de conservação. Tá top, hein? A próxima, meninas, vai ser a peça 21. Essa aqui eu vou até pôr por cima pra vocês verem. Eu achei muito lindo esse aqui. O corte dele fica muito legal, tá? Esse aqui, o busto dele, ele veste um busto de 106 até 108, tranquilo. Tá? Ele tem esse forrinho de nylon aqui por dentro, ó. Ó. Tá super lindão esse aqui. O busto 106 a 108, né? E o comprimento 69, tá, gente? Tá lindo. Desse aqui eu tô fazendo por 25 reais, tá? Vou pôr aqui só pra vocês verem. Ele veste uma pessoa que tem o busto do meu tamanho ou um pouquinho maior, tá? Ou do meu tamanho ou um pouquinho maior. Vamos lá. Ó. Ele fica assim, ó. Tá super lindinho, gente. Deixa eu ver se vai dar pra descer mais um pouquinho aqui. Ó, gente. Tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Achei maravilhoso o caimento dele, tá? Ele veste um G aí, ok? Tá bem bacaninha essa peça. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. A próxima, meninas, vai ser... Deixa eu só pendurar aqui e depois eu ajeito. Vamos lá. É um shortinho. Ah, eu acho que... Não sei se eu falei o preço daquele ali. É 25, tá, gente? O coletinho ali é 25 reais, beleza? Então, vamos lá pra próxima que vai ser a peça 22. Olha que lindinho esse shortinho. Gente, estampadinho branco com prata, ó. A estampa dele. Tá? Tá super lindinho. Tá marcando um 40 a etiqueta. A cintura dele é 80, o quadril é 98 e o comprimento é 30, tá? Tá marcando um 40, mas dependendo da sua medida, tá? Ele tá com uma cinturinha mais larguinha. Pode ser que ele viste um 42, só que um 42 pequeno, tá, meninas? Tem que atentar aí pra parte do quadril, tá? Que o quadril é 98, tá? Super lindinho esse aqui. Tô fazendo por 16 reais, hein? Ó, tá bem gracinha, meninas, ó. Super lindinho. 16 reais apenas. Shortinho bem verãozinho, né? Estampadinho. A próxima, eu falei pra vocês que ia ter peça de grife, né? Eu já mostrei aquele conjunto maravilhoso pra vocês. E agora tem mais uma, a peça 23. Olha que coisa mais linda esse colete, gente. É uma pecinha mais pro frio aí, né? Ou meio estação, né? Que a parte de trás eu achei bem vazadinha. Ó, ele é um colete de pelos, tá? Ó, vocês podem ver aí. Tá super lindo. Ele imita muito bem o real, tá? Gente, maravilhoso. Maravilhoso. A parte de trás vai ser um tricô, tá? Tricô mais levinho aí, ó. Tá super lindo, gente. Ele tá marcando um N. Porém, ele veste até um G, tá? Ele é um colete da Animale, tá, meninas? Ó, não sei se tá dando pra ver aí. É um colete da Animale, tá? Tá super lindão esse aqui. Eu já vou pôr aqui pra vocês verem. O busto dele, ele vai cobrir de 100 a 104, tá? Você que veste M até um 96, fica tranquilo também, tá? Porque ele tá marcando um M. Então, ele veste de um M até um G, ok? Ó. Mas é um G até 104, tá, gente? Acho que passou do meu tamanho de busto, ele já vai começando a ficar meio abertão, tá? Então, ó. Tá super lindão. Eu já vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, gente, tô fazendo por 45 pra vocês, tá? Ó, tá super lindo. Você combina um look aí, ó, com uma calça preta, né? Ó, fica lindo, gente. Olha. Deixa eu só ajeitar aqui. Por conta da gola, não sei se essa gola de baixo não vai atrapalhar vocês verem. Mas ele fica lindo, meninas, olha. Uma graça mesmo, tá? Ó, peludinho, né? Você coloca uma pecinha por baixo, né? Que combine uma calça mais escura. Ó, fica lindo, gente. Super elegante, tá? Uma pecinha da Animalia aí pra vocês, tá bom? Essa aqui tá por 45. Querendo adquirir, manda mensagem lá pra mim. Ó, por dentro, ele vai ser um tricô, tá? A parte de dentro aí. A parte dos pelinhos, ok? É um tricô mais fechadinho. E a parte de trás é um tricô mais vazado, né? Esse tá por 45. E a próxima e última peça vai ser a 24. Essa blusinha maravilhosa aqui de Flamingos. Olha que lindinha, gente. Ele é um tipo de poliésterzinho. É um tecido bem fresquinho, tá? Super lindinho, ó. Tem esses detalhinhos aqui na manga. Eu achei uma graça essa aqui, gente. Ó, lindona, hein? Super delicada. O busto é 104, ela vai assistir. Cintura 96 e o comprimento 58. Tá? Tô fazendo 17 reais isso aqui. Tá maravilhosa, hein, meninas? Super lindinha. E é isso aí, meninas. Essa aqui tá semi nova, hein? Tá? Esqueci de falar pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu já desejo um ótimo restante de semana pra todo mundo. Fiquem ligadinhas pra vocês não perderam o vídeo de sábado. Tá? Que vai tá incrível. Eu tenho certeza que as peças vão tá muito top. Tá? E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser mandar alguma mensagem, tirar qualquer dúvida, pode mandar ela pra mim. E fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Tchau!